E por conta da pandemia, a Anvisa divulgou novas regras para quem vai viajar utilizando os aeroportos brasileiros. Quem explica melhor pra gente é a repórter Alessandra Lago. Alessandra, bom dia. Essas regras valem para brasileiros ou estrangeiros? Olá, Renata. Bom dia. As regras valem tanto para brasileiros como para estrangeiros. O viajante deve se informar se o país de destino possui restrições e saber as condições para o retorno ao Brasil. É necessário preencher a declaração de saúde do viajante, que está disponível na página da Anvisa na internet. Preenchimento é online. A declaração deve ser enviada em no máximo 72 horas antes do embarque no voo que se destina ao Brasil. O e-mail de comprovação de preenchimento deve ser apresentado à companhia aérea no momento do embarque. Também deve ser apresentado o resultado do teste RT-PCR para a Covid-19. O teste deve ser realizado em no máximo 72 horas antes do embarque no voo com destino ao Brasil, apresentado à companhia aérea no horário de embarque do voo. O viajante deve verificar quais os laboratórios que estão autorizados a realizar o teste RT-PCR para a Covid-19. E estes procedimentos devem ser cumpridos mesmo que o viajante já tenha sido vacinado. Para mais informações é só conferir no site gov.br barra Anvisa, Renata. Perfeito, Alessandra. Obrigada pelas suas informações.